Quando veio a pandemia, eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Academia fechada, clube fechado, futebol com os amigos não tem. Eu falei assim, eu vou tentar caminhar. Sei lá, vou caminhar, vou ficar uma hora na rua pra pelo menos colocar a cabeça em ordem. E aí no primeiro dia, eu andei, né, um percurso relativamente perto da minha casa, mas eu moro aqui em São Paulo, pra quem é de São Paulo sabe, eu moro perto do Museu do Ipiranga, que tem um bosque, mas que tava fechado também. Mas o Ipiranga tem uma avenida que ele vai do começo ao fim do bairro, que chama Avenida do Nazaré. Ele começa lá embaixo, no Parque da Independência, e ele vai até o final do bairro, lá na Avenida de Gentil de Moro. E essa avenida inteira tem mais ou menos uns 4 quilômetros, 4, 5 quilômetros de extensão. Falei, bom, se eu conseguir caminhar esses 4 quilômetros, já é o exercício. Mas o objetivo não era o exercício, o objetivo era arejar a cabeça, era sair de casa, era, enfim, parar de dar a cabeça. Dar movimento pra rotina ali, né? Exato, exato, porque não dava mais. Você acordava pra trabalhar, fazia comida pro filho, aula online com o filho, trabalhava, terminava o dia, você tava dentro de casa. E aí, primeiro dia, pum, peguei, pus o tênis, fui até o final da avenida, a hora que faltava 100 metros pra chegar em casa, eu falei assim, vou tentar correr 100 metros. E corri, corri, cara, eu arfava assim, sabe, o ar não vinha, mas eu terminei os 100 metros. Aí eu falei, pô, eu achei que eu não ia conseguir correr os 100 metros, amanhã eu vou correr 200. Aí fui, andei a avenida inteira, quando faltava 200 metros, tudo isso controlando por um aplicativo no celular, né? Quando faltava 200 metros, corri os 200. Também é a mesma coisa, o ar faltando. Aí eu falava, caramba, eu achei que eu não ia correr nem 50, já corri 200. Falei assim, amanhã eu vou correr 300. Fui, na avenida, andei, a hora que faltava 300, corri os 300. E eu percebi que o ar faltou igual o que faltou aos 100. Eu falei, bom, correr 300 ou correr 100 é a mesma coisa, vou correr 400. Aí no quarto dia fui, andei, é a mesma coisa. Os 400, faltou o ar igual os 100. Eu falei, bom, tô condicionando o meu corpo. E aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte, a hora que eu cheguei em casa nesse quarto dia. Falei, Bruno, você vai fazer um compromisso com você mesmo. Você vai se obrigar a ir 15 dias seguidos fazer esse exercício. É uma disciplina que é antigo, esse percurso. E eu comecei a fazer isso de manhã. Por quê? Porque eu percebi que se eu deixasse pra fazer no final do dia, eu não ia. Não ia. Então tinha que ser na hora de acordar. Porque eu já não tinha compromisso. Então, pô, eu falava, meu, eu vou acordar uma hora mais cedo, que é a hora que eu preciso. A hora que eu voltar pra casa, eu sigo minha rotina normal. Banho, trabalho e toca o pau, toca a vida. Beleza, eu fiz um compromisso comigo. Eu vou 15 dias seguidos. Meu, quinto dia, 500 metros. Começou a faltar menos o ar. Sexto dia, 600 metros. E foi indo, 600, 700, 800. Quando eu vi, eu tava correndo um quilômetro. E foi indo, 600, 800, 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 800 Legenda Adriana Zanotto